Olá pessoal, tudo bem? Você que é prevencionista ou você que gosta de caminhar, andar por aí, você precisa ter calçados confortáveis e seguros. Vou mostrar para vocês aqui, vou mostrar cada uma das botas que eu tenho aqui ultimamente, eu já fiz vídeos delas, mas eu queria chamar a atenção para algumas qualidades, algumas questões técnicas e algumas formas de utilizar que sejam mais confortáveis e seguras para vocês. Beleza? Vem comigo! Essa bota aqui da Caluce, ela tem algumas características muito legais. Ela foi desenvolvida para, pensando na praticidade de você tirar a bota, tem um zíper lateral, mesmo assim você tem todos os cadastros aqui na frente, ela tem uma proteção, eu considero isso aqui, todas as botas que tenham a característica de manter a segurança dos pés, que a bota seja mais durável, seria essa característica aqui, tem esse emborrachamento no entorno da bota inteirinha e deixa a bota mais firme no seu pé, não deforma tanto aqui nas laterais da bota, que nem a gente vê, mantém a segurança dos seus pés aqui, contra umidade ou topadas. É uma bota muito robusta, ela tem palmilha antiperfurante, sintética e top, top mesmo. A única coisa que eu pediria para a Caluce era colocar essas botas para teste, para ter CA. A única coisa que falta nessa bota é ter um CA, mas é uma bota excepcional. Ela tem um nível de proteção, eu entendo, porque eu uso bota há muito tempo e vários tipos de botas importadas, nacionais, botas de linha de produção, botas específicas para uma determinada atividade. Essa bota aqui não deve nada a ninguém, é excepcional. Olha só, essa aqui é uma bota que eu já fiz também na Google Air, já fiz um vídeo no canal. Ela depois eu usei muito essa bota, o solado está perfeito ainda, claro que está sujo, mas está perfeito. E é uma bota que ela laciou bastante o couro, porque ela não tem aquela proteção no entorno, que nem eu falei para vocês. Se tivesse igual aquela da Caluce ali, ela não ficaria com esse aspecto aqui de sapo. Mas é uma bota muito boa, confortável, leve e essa bota possui CA, certificado de aprovação. Só que eu considero essa bota ainda inferior àquela da Caluce. Mas é uma bota muito boa e não tem palmilha antiperfurante e tem esse reforço na biqueira que mantém uma certa proteção aqui na ponta dos pés. Essa bota aqui é uma bota com CA. É uma bota, é uma butina, né? Não é uma bota, é uma butina. Ela tem biqueira de composite. Ela é para riscos elétricos, né? Então, para quem trabalha com eletricidade. Ela não tem nenhum componente metálico, aquelas outras também não tem. É uma bota muito mais pesada, que não tem aquele conforto acolchoado na parte interna. Então, quer dizer, se a gente fosse comparar essa butina com aquelas, o que você acha? Se aquela tivesse CA, você usaria aquela ou essa? Eu digo mais que os EPIs, os equipamentos de proteção individual, não devem ser. A gente pensava no passado, tem que ser feio, tem que ser robusto para aguentar. Não, os EPIs podem ser muito bonitos e eu mostrei para vocês ali. Essa outra bota, essa aqui também já é mais ali a cara da Caluce, né? É uma bota da Vento, excepcional, muito leve. Ela tem certificado de aprovação. Eu já fiz um unboxing dela no canal. Eu estou usando ela constantemente em todas as atividades aí, caminhando, com meia, sem meia. Porque a proposta dessa bota é que ela seja a bota mais confortável do mundo. É isso que a Caluce diz no site dela. Então, eu tenho usado muito e vou usar aí por meses, depois eu dou o meu parecer. Mas, por enquanto, ela se mostra uma bota também no nível daquela da Caluce ali. Muito boa. E aí, dito isso, gente, por que eu mostrei essas botas novamente para vocês? Porque vocês precisam, é uma coisa que eu sempre digo, pesquisar. A gente não pode se contentar só com aquilo que existe. Inovação, para mim, é isso. É buscar algo que já existe, sendo feito de maneira diferente. É isso. E a tecnologia traz isso. As botas já existem. Existem botas já com características bem delimitadas, bem delineadas. Mas, tecnologia vem alterando os materiais, deixando mais leves, mais respiráveis e mais confortáveis. É isso aí. Então, para esse ano de 2024, pesquise. Mas, eu acho que para essa questão de EPIs não tem que fazer economia. Se a gente fosse verificar o custo de uma obra como um todo, o EPI não chega nem 1% do valor investido numa obra, num projeto. Então, quer dizer, por mais alto o valor que seja individual, se você for somar no valor total de um empreendimento, não é nada. Imagine só se você tem EPIs confortáveis, bonitos, que as pessoas cuidem. E um outro detalhe aqui. Se eu chego para você, isso é uma dica aqui, bônus, tá? Qualquer tipo de EPI, pode ser luva, óculos, ou eu estou com uma bota aqui na mão, eu quero fazer essa ressalva. Se você chega na sua empresa, ou para o seu empregado, mesmo que seja uma pessoa física, que tenha alguma obra, né? Que fornece equipamentos. Se você chega para o seu empregado e fala assim, ó. Testa este EPI para mim. Essa palavra, testar EPI, eu tenho um vídeo no canal, vou deixar o card aqui em cima, que fala sobre ativadores de comportamento. Essa palavra, testa este EPI para mim, ou teste esse EPI para mim, vai disparar na cabeça dele o seguinte, eu vou fazer o que for necessário, eu vou exigir desse EPI tudo que eu puder para ver se ele é bom. Então ele começa a chutar as paredes, ele começa a forçar lateralmente, coisas que você não faz no dia a dia com tanta frequência, para testar o EPI, e aí ele chega e fala, ó, seu EPI rasgou, porque aí você vai ver, está cheio de marcas de pancada na bota, nesse caso. Por quê? Ele foi exigindo do EPI, então um EPI que não era para ser desgastado dessa maneira, ele sofreu demais, ele sofreu acidentes, e aí ele chega para você e fala que o EPI não atende, porque não teve durabilidade. Então essa dica de ouro, não fala, teste esse EPI, fala, ó, usa esse EPI para mim e veja se ele é confortável. Então aí você vai monitorando, semanalmente, mensalmente, eu acho que uma bota você pode colocar para teste aí seguramente 3, 4 meses, e depois você vai ter um dado muito bom, né, se a bota resistiu a todos os riscos que foi submetida, né, quando recebeu uma certificação, ou como o fabricante disse que tinha que ser, tá bom? Então, dica de ouro para você, quando for colocar algum EPI para teste, não fale, testa esse EPI para mim. Diga o seguinte, usa e verifique se ele é confortável. Pau, fica bonitinho esse negócio, agora eu não sei por que ele aparece, já me perguntaram, eu não sei dizer por que aparece para mim, mas fica legal, né, quando faz o positivo assim. Tchau, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Tchau, se você não é inscrito no canal, se inscreva 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 no canal.